A apresentação, depois vamos abrir o plenário para poder botar as questões. Nascife, por favor. Bem rápido aqui para a gente... Não, foram duas apresentações muitíssimo interessantes aqui, que, quer dizer, o mapa da política pública foi praticamente delineado pelos dois expositores. Você tem o setor público como um grande demandante de serviços, e você tem hoje, você tem um conjunto de atores relevantes, espalhados com atuação regional, atuação estadual, que atuam de forma descoordenada. Então você tem, por exemplo, você começou um certo período, a própria Petrobras estimulando, ou aquele programa da BDI com a CNI, aquelas redes de pesquisa. Você tem as redes de pesquisa, você tem as fundações de amparo a pesquisa estaduais. Você tem as universidades, especialmente as federais. Você tem o sistema SEBRAE. Você tem os bancos públicos. Eu lembro que, bem no começo do Plano Real, o Brasil precisava exportar e tudo, aí o Banco do Brasil fez um esforço, depois se perdeu um pouquinho por falta de... É um esforço das próprias gerências tentando identificar pequenas e médias empresas com potencial exportador. Você tem as médias empreiteiras, que você tinha aquele trabalho inicial do Bernardo Figueiredo, de dar um salto. Outro dia eu estive no COPE, eles têm aquele trem sobre levitação lá, desenvolveram uma tecnologia fantástica. Só que quem ia implementar aquilo é uma das empreiteiras que foram destruídas pela Lava Jato. Então, digamos, quando se fala nessa legitimação política, no fundo vai ser a capacidade do presidente de entender todos esses atores e saber coordenar. Então, mesmo para um país em crise fiscal como o nosso, a mera mobilização desses atores, como ocorreu, acho que no exemplo foi dado da Alemanha, aqui você já tem um potencial enorme aí, e em cima de serviços públicos, que é, não sei, de todas as políticas industriais que a gente acompanhou nas últimas décadas, as que deram certo foram aquelas que tinham a demanda assegurada. E a demanda assegurada são compras públicas. Então, digamos, você tem os elementos, o tabuleiro de xadrez com todas as peças. Falta definir as estratégias e ter um jogador aí que não vai ser o Alckmin, não vai ser o Bolsonaro, não sei quem vai ser, mas, digamos, as condições para essa política aí, a gente vê, né? Hoje, como é que vocês veem o papel das agências de fomento à pesquisa em relação às normas e tecnologias? Há clareza, FAPEMIC e FAPESP, tudo, sobre o que são aquelas tecnologias centrais aí? Bom, eu acho que... tá ligado. Não, estão se movendo, né? A FAPESP, por exemplo, tem feito um levantamento de quais são os projetos, quais são as empresas capazes de levar projetos voltados a essas tecnologias e onde é que a gente tem mais dessas propostas, né? Então, acho que está sendo feito um levantamento. Agora, é o começo desse levantamento, né? Ou seja, mesmo o projeto da MEI com o Unicamp e o Federal do Rio também ajuda um pouco a delinear quais são... quais são nossas capacidades, né? A partir de onde é que a gente consegue começar, incorporar e entrar nessa agenda. Então, há preocupação nisso e há um levantamento sendo feito, né? Eu concordo com o Rafael, acho que está começando, na verdade, essas agências de fomento a se mover em direção já a esse horizonte do 4.0. O que eu gostaria de chamar a atenção, novamente, é... Geralmente, a gente vai muito bem na fase de levantamento de dados e planejamento das políticas de indivíduo. Onde a gente desliza, geralmente, é na fase de execução. Bom, então, eu acho que o que vale pensar, né? A gente tem, na verdade, um sistema institucional que funciona bem nessa fase. Na fase, vamos dizer, propriamente política, que a coisa agarra. Então, eu acho que a gente tem que pensar, tudo bem, quer dizer, essas agências de fomento estão se movendo para isso, mas está na hora também de pensar na outra dimensão, quer dizer, na dimensão da execução, propriamente dita, do plano de política industrial. Inclusive, porque sem um apoio político e um consenso em torno dessas agendas, você não tem nem orçamento e nem coordenação, né? Porque, enfim, para ter coordenação, precisa ter algum agente com força suficiente para coordenar os diferentes agentes do sistema. Eu acho que vai ser interessante, depois, um depoimento da BDI sobre aquela tentativa de criar aqueles conselhos setoriais ligados àquele monte de prioridades lá, pelo menos uma lição dos erros que foram cometidos e das possibilidades aqui para adiante. Alguém tem a plenária que, por favor, pega o microfone ali, por favor, na ponta da mesa, se identifica e faz a questão. Já tem a tecnologia 4.0 de microfone ali. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Liga, por favor, o microfone, acho que está ligado. Meu nome é João. Eu queria saber de vocês dois o que vocês acham dessa proposta do Ciro Gomes de retomar o processo de industrialização por quatro complexos industriais, da defesa, da saúde, do agronegócio e do poligais. De certa maneira, a Manuela Dávila também está seguindo essa linha. Eu queria saber o que vocês acham disso. Mais alguém para fazer outra questão? Aqui, a colega, por favor. Bom, primeiro é um pouco para a mesa, a questão da discussão da própria visão internacional do trabalho. Então, um pouco em relação a todos os desmontes, os retrocessos que a gente está tendo, será que o Brasil não vai perder essa onda? da indústria e acabar ficando subjacente, como todo o nosso processo em relação até a essa intensidade em mão de obra. E também um pouco para você, Marco, que você levanta que o Estado vai ter essa demanda principal nas questões das infraestruturas, principalmente as urbanas, mas agora a gente está caminhando um pouco no processo contrário. nessa onda de concessões, de PPPs, que também não são regulamentadas, não tem marco regulatório forte. E a gente pode ver, pelas obras que estão acontecendo até em São Paulo, que talvez, mesmo nessa questão da demanda, o Estado vai acabar não tomando essa liderança. Então, eu queria um pouco entender como que a gente deixa isso na mão do setor privado, ou se existem outras propostas. Qual é o seu nome? Ah, Paulo. Eu sou estudante da graduação aqui da economia. Ótimo. Mais algum colega da plenária? Eu vou botar algumas questões, depois eu devolvo para vocês cinco minutos para cada um para fazer as considerações todas da minha plenária, e as finais, inclusive, para a gente garantir o horário. Eu vi uma questão que o Rafael colocou, e aí me veio uma suposição. Se o custo do trabalho vai ser reduzido bastante, aquela questão da escala que você colocou, eu posso entender que o custo da matéria-prima volta a ser relevante, ou seja, quem tem matéria-prima vai ter relevância novamente? Uma outra questão também é, a política de ciência e tecnologia ocorre independente da política industrial, até porque nós fazemos pesquisa básica também, e é ela que gera a outra lá mais adiante. Então, a vinculação e a coordenação entre as duas é muito importante, mas não é condicionamento, vamos dizer assim. Eu tenho uma visão talvez mais otimista depois dessa segunda mesa, porque eu acho que tudo que foi citado aqui, o Brasil em alguma medida tem. é a questão de coordenar, de financiar, mas nada é inovador no sentido da infraestrutura, da organização social, da estrutura do próprio Estado, as agências, as iniciativas. E, por fim, vêm duas questões que eu não sei se são relevantes, mas vou colocar para vocês até considerá-las ou não. A quarta revolução industrial, a tecnologia é a base, recursos humanos, a base. Mas não superou questões estruturantes, logística, energia, que seja, dê o número que quiser para a revolução. Se não tiver energia, e aí entra a questão do petróleo novamente, e quais são as energias que nós vamos usar. Mercado consumidor, continua sendo interno relevante ou não? E, por fim, uma questão mais política, que como é que a gente imagina o país, se tudo desse certo, se as suas paletas se alinhassem, entrando no mundo moderno, da quarta revolução industrial, com as desigualdades que nós temos. É possível a gente imaginar o Brasil lá em cima, um pedaço do Brasil lá em cima, e outro pedaço aqui, mas já temos isso hoje, né? Mas vai acontecer? É possível imaginar desenvolver-se e superar as desigualdades regionais, distribuição de renda? E, nesse contexto, o que ocorre é a agenda ser prioritária significa respeitar a agenda escolhida. Qual o problema que nós estamos vivendo hoje, de forma bem simplória? É que uma agenda definida nas últimas eleições foi desrespeitada depois da eleição. Quem tem condições políticas de garantir essa agenda? Uma eleição vai garantir essa agenda? Esses atores que foram citados, foram questionados aqui. Se o Ciro Gomes ganhar, ele tem condição de garantir a agenda que ele está propondo? Um ano depois, dois anos depois? É um debate que é mais além do que a revolução, mas acho que é importante para a gente não ficar um debate, vamos dizer assim, descolado de uma realidade política, imaginando que uma consertação técnica e acadêmica resolve o problema do país. Com vocês. Vou tentar passar um geralzônio em tudo nos problemas referentes a 500 anos de civilização brasileira. Primeiro, começar pela questão da agenda do Ciro. Eu sou crítico a essa agenda. Para mim, é mais do mesmo. Bem, é novamente a seleção de setores estratégicos baseados em atores que não existem mais na indústria brasileira, sem levar em consideração a capacidade de fusão dessas tecnologias e das empresas nacionais que existem para isso, e prometendo um plano de reindustrialização sem pensar nem muito bem a base política para isso, para a execução política disso, e que atores seriam envolvidos nesse processo. Quer dizer, vamos fazer desenvolvimento com o empresariado brasileiro? Com o que sobrou do empresariado brasileiro? Eu não sei, não estou muito convencido se o empresariado brasileiro está no mesmo pique que a gente. Então, é por isso que eu, ultimamente, ando meio crítico dessa ideia de política industrial com recorte setorial e atores estratégicos. Eu acho que, depois dessa tempestade que passou nesses últimos anos, a Lava Jato, inclusive a desmobilização de atores importantes em termos industriais do Brasil. Porque a gente pensa nas grandes construtoras, como está, grandes construtoras, mas, na verdade, elas se tornaram, ao longo do governo do PT, conglomerados, nossos proto-conglomerados nacionais, vamos dizer assim, quer dizer, elas foram agentes importantíssimos, por exemplo, a indústria naval, toda a parte de petróleo e gás, uma série de indústrias de defesa, boa parte das iniciativas de indústrias de defesa foram assimiladas pelas grandes construtoras. Não é só o submarino, toda a operação, toda a nossa proto-indústria que ia se formar, por exemplo, de vante, de drones, de veículos aéreos não tripulados, ia ser baseado também nas grandes construtoras. E aí, qual será o futuro dessas grandes construtoras? Não tendo elas, quem serão os atores da indústria de defesa? Se a gente vender a Embraer, não vou usar o eufemismo de invento, de cooperação, se a gente vender a Embraer para a Boeing, quem será o nosso ator da indústria de defesa? Quem a gente vai mobilizar para esse plano estratégico do setor de indústria de defesa? Por isso que eu acho que, mais de uma vez, é a reciclagem do mais do mesmo. Partir para um recorte setorial baseado em grandes atores, que eu não tenho minhas dúvidas se quando a poeira baixar, eles ainda vão existir. Então, falando abertamente, sou bem crítico e eu acho que falta uma certa dose de realismo nesse plano de reindustrialização do Brasil baseado nesses setores estratégicos. É um certo saudosismo do nacional desenvolvimentismo extemporâneo, fora de hora. Não sei. Quanto à legislação, o trabalho, eu estou no ferro aqui, mas é engraçado que a gente vai estar se baseando, na verdade, numa política competitiva baseada na, que seria a indústria 3.0, na melhor das hipóteses, para durar bem a pílula. Boa parte, se a gente olhar o debate atual dos países de industrialização mais recente na Ásia, a Vietnã, a China, na Singapura, eles estão dialogando sobre como fugir da tal armadilha da renda média. O que a gente está fazendo? A gente está vendo a armadilha e correndo para dentro dela, virando e acelerando o passo para dentro dela. A gente não vai conseguir promover competitividade frente a custos trabalhistas no Brasil, e a gente está se movendo, se baseando, na verdade, num horizonte que está se reorganizando. Está desastroso em todos os aspectos, principalmente, que não vai recuperar a competitividade e a gente vai arrebentar o tecido social brasileiro antes disso, antes de chegar nesse ponto, que seria um ponto hipotético de recuperação de competitividade do custo do trabalho no Brasil. questão da infraestrutura do Estado. Eu não teria uma resposta muito pronta para isso, mas eu acho que o que eu falei um pouco das construtoras já revela um pouco o que eu penso. A gente vai ter que pensar outra estrutura institucional para isso. Essa deu errado. E essa, além de dar errado, ela está institucionalmente sendo desmontada, porque ninguém sabe o que vai sair desse acordo de leniense e o que vai sobrar de áreas de negócio dessas construtoras para a gente mobilizar isso novamente em termos de programas de concessão, de organização, em torno desses, pelo menos desses atores como foi feito no passado recente. Uma razão meio tópica assim que eu penso. Eu gostaria que o Estado tivesse maior protagonismo nisso, os bancos públicos tivessem maior protagonismo nisso, até para a gente reorganizar, como o Nacife lembrou bem, um conjunto de atores regionais de certas construtoras de base regional de menor porte, que tenham menor capacidade de fazer lobby e fazer o governo de refém como são as grandes construtoras. Então, eu acho que isso seria uma... A gente também tem esse horizonte um pouco aberto, porque, bem ou mal, todo o custo político desse processo gerou uma possibilidade também de a gente repensar institucionalmente esse processo de obras públicas no Brasil. Porque os canais utilizados para investimentos públicos que foram utilizados no governo do PT, boa parte deles está inviabilizado politicamente. então, isso tem que ser repensado. Isso também é um outro ponto importante em torno das agendas presidenciais, dos presidenciáveis, porque também ninguém está pensando nisso. Então, as vantagens competitivas, eu acho que isso é um horizonte bem distante, eu acho que muito o que eu falaria aqui seria isso. porque está mudando tecnologias de energia também, o processo de armazenamento de energia e novas tecnologias de energia estão, inclusive, contempladas dentro desse conjunto de tecnologias 4.0. O que vai ser difícil pensar em termos de insumo e da própria logística desses processos mais integrados, de customizados, como é que vai ser. Vai remodelar completamente os termos que são dados de vantagem competitiva entre países e entre sistemas produtivos. Eu não sei muito bem quais seriam as principais vantagens mais claras, exceto a que eu apontei, quer dizer, a infraestrutura física referente ao uso dessas tecnologias, dessas infraestruturas em geral, isso eu acho que com certeza vai ser um fator de competitividade importante, quer dizer, um fator de competitividade mais sistêmico que vai ser muito importante nesse quesito. Só para terminar, sobre desigualdade de desenvolvimento, eu sempre lembro do texto da Carlota Pérez, sobre política industrial na América Latina de 2013, que ela começa a propor alguns planos de desenvolvimento produtivo para a América Latina, de complementaridade de cadeias produtivas entre a América Latina, e lá para a estanda ela fala assim, emprego e renda, e política social. porque, de certa forma, quer dizer, a gente está se movendo para paradigmas tecnológicos que são cada vez mais culpadores de tecnologia, de mão de obra, desculpa, o que torna muito problemático essa ligação entre política industrial e política de emprego e renda, ou política de desenvolvimento em termos mais amplos. Eu acho que a discussão sobre desenvolvimento, não que a mudança estrutural não vá fazer sempre parte da discussão sobre desenvolvimento. Eu acho que não dá para pensar em desenvolvimento sem uma indústria de ponta, sem produção de tecnologia, isso aí eu acho que ainda continua forte. Mas que o processo e o debate sobre desenvolvimento vai ter que ir muito mais além do que a discussão sobre política industrial e política de ciência e tecnologia. quer dizer, ela vai ter que envolver dimensões muito mais amplas como, por exemplo, distribuição de renda e propriedade. Só a política industrial não vai fazer isso. Então ela tem que ser colocada em uma forma muito mais ampla, em um debate muito mais amplo com a sociedade do que apenas a discussão de mudança da estrutura produtiva. Bom, acho que eu não vou responder, vou fazer considerações. concordo com muito com o que o Marcos disse sobre a divisão internacional do trabalho e a partir daí talvez eu consiga responder o resto. Eu acho que vai vir, a mudança vai vir em times diferentes, em velocidades diferentes, dependendo do país, enfim. E eu acho que a gente corre o risco de ficar no pior dos mundos que é pressionado entre uns e outros, ou seja, entre aqueles que conseguem avançar nessa direção da indústria 4.0 e sobre, que na verdade são tecnologias que permitem ampliar a competitividade em países de alta renda, ou seja, de salários elevados. E uma estrutura que vai demorar mais para incorporar essas tecnologias, eu penso, no leste asiático, toda a capacidade produtiva que eles têm na indústria, e a gente pode ficar preso ali no meio, ou seja, os desenvolvidos com um aumento de competitividade a partir da tecnologia, os asiáticos com competitividade elevada, porque mantém um custo de trabalho baixo, estratégia de política cambial, claro que a gente sabe qual é, e a gente ficar preso ali no pior dos mundos, ou seja, com uma perda de competitividade frente àqueles que estão avançando na fronteira tecnológica e uma perda de competitividade frente àqueles que hoje, sabidamente, têm grande competitividade que também caminham nessa direção. Então, acho que aí a gente teria o pior dos mundos e seria um cenário de aumento de heterogeneidade de fato, ou seja, a desigualdade social está dentro desse cenário, está dentro do cenário se a gente avançar rapidamente do ponto de vista da tecnologia, mas ao menos se a gente ganha alguma competitividade, talvez consiga distribuir melhor e tal, ou se ficar preso, aí a gente realmente tem um problema sério de distribuição. Frente a isso, eu acho que a gente tem grandes empresas que vão conseguir incorporar essas tecnologias, que têm competitividade internacional e tal, mas o tecido industrial talvez não consiga ter a mesma evolução. E aí a gente começa a ver com quem é que a gente vai traçar a política industrial de fato, quais são esses agentes. eu acho que isso ficou muito mais complexo do que já foi, talvez nunca tenha sido simples, mas eu acho que ficou muito complexo, porque o tecido industrial está cheio de heterogeneidades, está cheio de interesses distintos, e o próprio perfil da indústria do industrial, da indústria dos empresários, também mudaram. Depois de 20, 30 anos com um ambiente bastante desfavorável à atividade industrial, não é para se esperar que esses grupos mantivessem restritos a essa atividade. Então, a gente tem uma diversificação de atividades dentro dos grupos industriais que complexificam os seus interesses. Então, você tem parte da, vamos dizer, o grande empresariado, ele também é financista, ele também está no agronegócio, ele também é extrativista, ele também é industrial, manufatureiro, ele é Brasil e ele também é mundo. 30 anos depois, o risco país dentro desses grupos industriais foi reduzido. Eles tentaram se diversificar, seja abrindo unidades produtivas fora do país, seja comprando empresas fora do país. Então, eu acho que esse é um cenário bastante complexo para identificar quais são os agentes âncora de uma política industrial daqui para frente. Não respondi ninguém? Não ajudei nada, mas é o que eu acho. Muito obrigado a todos, eu acho que foi uma excelente mesa, todos aprendemos bastante, queria cumprimentar a todos.